No vídeo de hoje eu vou te dar quatro opções de hidratantes para a tua pele oleosa. Tem opções em sérum e também algumas opções em gel e creme. Então se tu quer saber de todos esses componentes, como eles vão ajudar a controlar um pouco a oleosidade da tua pele, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, tenho doutorado em ciências farmacêuticas e eu estou aqui para te ajudar a entender o mundo dos cosméticos e também conhecer um pouquinho mais sobre a tua pele, sobre os teus cabelos. Então se tu é novo por aqui, vou te convidar já para te inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo que eu estou postando para vocês toda semana. Já vamos conversar então sobre hidratação. Se tu tem a pele de mista a oleosa, esse vídeo hoje é para ti porque eu selecionei quatro produtos que eu tenho aqui em casa que são para pele mista. A minha pele é mista, mas mesmo assim a gente tem que fazer a hidratação. É bem importante para a pele não responder de uma forma assim com mais óleo ainda. Então no momento que ela entende que ela está hidratada, ela não vai secretar assim tanto óleo. O cosmético é um dos passos de todos os cuidados que a gente tem que ter, como por exemplo, alimentação, tomar bastante água, porque a hidratação ela também é feita de dentro para fora principalmente. Então tomar no mínimo aí dois litros de água mais ou menos, né, dependendo do teu peso. Alimentação também com frutas, verduras, então estão várias coisas assim que estão envolvidas na hidratação da nossa pele. Mas com uma parte eu posso te ajudar e eu estou aqui para isso, tá? Para te indicar alguns cremes que eu uso e recomendo também. Então a pele oleosa ela também vai se beneficiar bastante. Isso consequentemente uma pele bem cuidada, que é o que vocês também estão aprendendo a fazer aqui, consequentemente melhora a nossa autoestima, diminui também a acne. Então é bem interessante. Eu vou começar, não é aqui a ordem de que eu tenho preferência ou não, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou falar das texturas também, são os que eu tenho aqui em casa e que eu uso no momento. Então assim, a rotina como que seria? Primeiro lava teu rosto. Se tua pele é de mista a oleosa, usa um sabonete líquido ou um gel de limpeza, tanto faz. Os dois vão ser enxaguados, né, que tenha ácido salicílico. Porque aí ele já faz ali um controle da oleosidade e ele também não é agressivo assim para o rosto. E aí o segundo passo seria um serum. O que eu trouxe aqui de serum para vocês é esse aqui que é bem hidratante, com ácido hialurônico da Principia. Ele é bem interessante porque ele não deixa a pele oleosa, não deixa a pele pegajosa e ao mesmo tempo ela fica hidratada. E aqui a gente tem 2% de compostos de ácido hialurônico. Então ele está aqui se dividindo aí de pesos moleculares pequenos. Então por ser pequenininho ele consegue entrar nas camadas mais profundas da pele e os pesos moleculares grandes também, que ficam na camada externa. E ainda tem a vitamina B5, que é conhecido também como pantenol e é bem interessante para a hidratação e recuperação da nossa barreira da pele. E aí uma barreira bem hidratada, bem protegida, acaba com que as bactérias não se proliferem, as bactérias ruins no caso, e aí acaba provocando a acne. Então é um serum que eu recomendo, é bem interessante, é uma hidratação bem interessante. Ele tem essa consistência aqui, é quase um gel, mas é muito bom na pele. Então por isso que eu recomendo esse aqui. Então agora numa segunda opção, um segundo passo seria algo em gel. Trouxe duas opções que eu gosto bastante, das duas. Os dois aqui tem essência e eles tem a consistência em gel também. Eu vou começar mostrando esse reparador aqui da Neutrodina. Ele combate e previne alguns sinais de envelhecimento também, uniformiza o tom da pele. E eu trouxe ele aqui para vocês porque ele tem toque seco. Pode ser usado assim em todas as idades, não tem problema nenhum. Ele tem a vitamina C, que vai uniformizar o tom da pele. Também tem colágeno hidrolisado, que vai hidratar. Não que o colágeno hidrolisado ele vai chegar aqui e vai preencher as rugas, isso não. Não tem nada comprovado em relação a isso, mas ele ajuda bastante na hidratação. E a niacinamida, que é um ativo que controla a oleosidade, por isso que ele é bem interessante. E aí a textura dele é muito boa também. Ele tem um ótimo custo-benefício porque aqui nesse pote tem 100 gramas. Isso que é interessante também. Eu gosto muito dessa essência. Eu até vou pegar aqui o creme e vou colocar na minha mão. Na verdade é um gel creme, assim, para vocês verem como é que é a consistência dele. Ó, daí vocês podem ver que ele logo se espalha. Ele não é uma consistência em gel, mas sim uma consistência em gel creme mesmo. Bem legal. Não é uma consistência também em creme, que é um pouco mais pesada. E ele fica super leve. Esse aqui, ele está dizendo que é uma versão noturna. Existe a versão de urna, só que a versão de urna, a diferença dela é que ela tem um pouco mais de vitamina C. Também é uma opção se tu quiser comprar. Só que eu optei por comprar só essa daqui e usar de dia e à noite. Porque durante o dia eu vou depois acabar passando um protetor solar igual. Então o fator de proteção solar que tem nesses cremes faciais, assim, que não são protetores solares. Eles não são garantidos que eles não passam pelos mesmos testes de um protetor solar. Então eu acabo comprando esse aqui que não tem fator de proteção solar. Ele acaba sendo consequentemente mais leve, porque ele não leva aqueles componentes que são os filtros solares que deixam mais pesados, mais gordurosos. E por isso é um segredinho, assim, que eu acabo escolhendo esse aqui pela vantagem, né? Tu poder usar durante o dia, poder usar à noite. Se tu vai usar o da versão do dia à noite, pode ser que vai obstruir esses filtros. Eles vão obstruir os poros e aí causar mais acne. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Se fala que tem fator de proteção solar, não usa à noite, porque pode acabar te causando a acne também. O cheiro dele é muito bom, assim, é muito gostosinho, é bem suave mesmo. E aí como uma opção um pouquinho mais cara, mas não que seja melhor, tá? É só um pouco mais cara mesmo, é esse aqui da Oceane. Que ele também é um gel creme, eu gosto bastante dele. Igual ele tem uma essência suave. E aqui tem o ácido hialurônico, só que é de um peso molecular alto também. Então não teria grandes vantagens em relação à hidratação. E o extrato de pérola, que a gente não tem, assim, nada que exista. Ah, uma comprovação de que o extrato de pérola seja excelente, que traga muitos resultados. Mas o que a gente tem aqui, basicamente, é a hidratação mesmo. Que é o ponto mais importante que eu quero chegar aqui. Ele vai fazer uma hidratação de uma forma bem leve, ideal pra quem tem a pele oleosa. Esse aqui também eu vou mostrar pra vocês como é que ele é, ele é rosadinho, assim. E a consistência dele, o aspecto dele na pele é muito parecido com aquele ali da Neutrodina que eu falei pra vocês. Ó, vocês podem ver aqui ele também. Eles são bem refrescantes, sabe? Por isso que eu gosto, assim. E no momento que tu espalha, ele não fica pegajoso, não fica pesado nem nada assim. Mas ele fornece, assim, uma hidratação. Essa essência aqui da Oceane é maravilhosa, é muito bom. Então, assim, vocês já me perguntaram também sobre a fórmula dele, sobre o ácido hialurônico que tem aqui. É o de grande peso molecular, que ele acaba sendo mais barato. E também a hidratação dele é um pouco mais simples. E aí, como última opção, eu trouxe esse da Nivea aqui, que é bem famoso, que é o Radiante 7 em 1. Qual é que é o diferencial dele aqui? Ele tem uma vitamina C, só que é um derivado, mas ele ajuda, assim, a uniformizar o tom da pele. Ele tem o ácido hialurônico, que é o mesmo desse da Oceane, que é o ácido hialurônico de alto peso molecular. Então, ele vai fazer uma hidratação mais superficial mesmo. E a cúrcuma, que é um antioxidante, então também vai fazer uma boa ação na nossa pele, uniformizando também o tom da pele. Então, aqui, ele é 7 em 1, porque ele diminui a aparência das marcas escurecidas, controla a oleosidade. Esse aqui, ele tem um efeito mate, ele tem efeito mate mesmo. Então, tu vê na tua pele, assim, que ele fica com aspecto bem sequinho. Ele já tem uma outra textura, uma outra proposta. Não sei se vai dar pra ver daqui, mas eu vou pegar e vou mostrar pra vocês como é que é a consistência dele. Ele já não é gel. Esse aqui é um creme mesmo, que ele tem essa aparência um pouco perolada aqui, por causa, ele, pra, na verdade, representar o extrato de pérola. Mas não que tenha tanto extrato de pérola, assim, a ponto de deixar ele perolado. Na verdade, a quantidade do extrato de pérola é bem pequena mesmo. Mas ele tem, assim, ó, se tu tem a pele oleosa, ele realmente, ele tira todo o brilho e ele deixa a pele muito sequinha. Então, se esse é uma coisa, assim, se tu quer, tá procurando algum creme ou algum gel, assim, que seja, que seque mesmo a pele, que deixa ela bem mate, bem sequinha. Experimenta esse aqui, que eu acredito que tu vai gostar. Outra questão também aqui, que eu quero falar pra vocês, é que ele tem o filtro solar. Só que usem um filtro solar por cima, porque esse aqui, ele não passa por testes. Ele só coloca um ativo ali, que diz que protege. Protege um pouco, só que aqui a gente não sabe o quanto que protege. E ele tem 100 gramas, também é um ótimo custo-benefício, uma das boas opções. Eu tenho já uma resenha que eu fiz bem no início aqui do canal, faz alguns meses, na verdade, o início do canal faz pouco tempo. Então, eu vou deixar ela bem completinha aqui nos cards pra vocês darem uma olhadinha também. Mais uma opção, só uma opção bônus, na verdade, que eu não tenho aqui, é o Neutrodina Hydro Boost. Ele também é um, assim, um hidratante bem leve, eu gostei bastante quando eu usei ele, super recomendo também. Só que ele tem o ácido hialurônico no peso molecular alto, como esses outros aqui. É porque, na verdade, esses aqui, eles são pra uma pele que ainda não precisa daqueles super cuidados anti-idade, assim. Ele é pra uma pele ainda que não tá envelhecida, no caso. Mas todas as peles, na verdade, podem usar e vão se beneficiar, sim, com os hidratantes que tem aqui. Só que daí a gente tem, pra peles mais maduras, outros ativos que eu também trago em outros vídeos aqui pra vocês. Gente, então eram essas as dicas que eu queria dar pra vocês hoje. Conta aqui nos comentários se tu já usou algum desses cremes, algum desses gels hidratantes aqui também. Não esquece de curtir esse vídeo pra sempre tá trazendo mais dicas como essa aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau! Tchau!